E aí, tudo bem? Tô aqui pra dar um recado pra vocês. Tô saindo mesmo, foi uma decisão muito difícil de ser tomada, mas tô feliz por ter tomado essa decisão, ainda mais feliz por ter feito tudo certinho até aqui. Agradeço os meus milhões de fãs e seguidores, esses não vão se ver livres de mim tão cedo, e agradeço a minha família, em especial a Amália, a Francesca e a Antonella, que por tantos dias, natais, feriados, fins de semana, abriram mão do esposo e do pai pacientemente. Eu preciso descansar, preciso descansar o corpo e preciso descansar a mente. São muitos anos fazendo a mesma coisa. Eu espero que vocês entendam e continuem torcendo por mim.